Primeira mulher a publicar um romance no Brasil, Maria Firmina dos Reis é um nome importante da nossa história, ficando marcada também por ser uma grande abolicionista e uma educadora. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço infeliz Autor da guinotina de Paris Maria Firmina dos Reis nasceu em 11 de março de 1822, filha de um pai negro e uma mulher branca Foi criada pela sua tia materna e desde cedo teve contato com a literatura Aos 25 anos tornou-se professora de escola primária, passando em um concurso do estado do Maranhão Ela chegou também a ter uma escola gratuita para meninos e meninas na cidade de Massaricó, também no Maranhão A parte de texto ficou famosa por publicar poesias, histórias, contos e até mesmo canções abolicionistas Maria Firmina então usou a literatura para denunciar os males da escravidão E muitas das vezes, inclusive, expôs a contradição da fé cristã Que não ficava constrangida em lucrar ao explorando os seres humanos Uma dessas obras foi Úrsula, publicada pela primeira vez em 1859 Sendo, portanto, o primeiro romance escrito por uma mulher e a primeira obra abolicionista do Brasil Além de ser algo marcante de forma pessoal, afinal, abrir um caminho tanto para as mulheres Quanto para a luta abolicionista O livro Úrsula é ainda mais marcante, pois ele dá o protagonismo a personagens que são silenciados até os dias de hoje Que, no caso, são os negros Algo que é raro até atualmente no cinema, nos novelas, nos romances Imagina naquela época, na metade do século XIX, dentro de uma sociedade escravista Na obra, você verá a questão da escravidão pelo olhar do negro Na qual mostra tanto a exploração do trabalho Como também o roubo da sua cultura, do seu nome, entre muitas outras coisas Ao longo da vida, produziu muitas outras obras Como, por exemplo, A Escrava, que foi publicada um ano antes da Lei Aure E que tinha um tom ainda mais crítico E por mais que logo em seguida ocorresse a abolição As críticas de Maria Firmina acabaram não sendo muito bem aceitas E é um ambiente dominado majoritariamente por brancos Com isso, Maria Firmina do Geis acabou morrendo em 11 de novembro de 1917 Quase que em meio ao esquecimento Seu nome, assim como as suas obras, só foram recuperadas anos depois da sua morte Mas, ainda assim, é muito pouco falada se você levar em consideração A importância que ela tem para a história da literatura brasileira Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações E continuem acompanhando o que tem mais outro lado da história por aí Valeu!